Você tá exagerando, Ricardo. O que foi? Sabe que eu te traí? Peraí, você acha mesmo que eu ia trair você? Claro que não! Isso é fofoca de gente invejosa! Já saquei. Já saquei. Foi aquela peituda do terceiro ano, né? Aquela que ficou olhando direto pra você. E você bem que gosta. Pensa que eu não percebo? Eu fico até com ciúminho. Vem cá. Vai me deixar na vontade? Vai ser assim? Tá bom. Otário. Quer saber? Você fica aí dando mole? E eu? Eu peguei só o sim, sim. Ele é gostoso. Manda muito melhor pra você. Tá em pegada. Você é um... Ricardo! Ricardo, volta aqui! Para de ser dramático! Ele volta. Ele sempre volta. E agora prara aí, ó- E aí, ó-